Eu vim para o mundo por presente de Deus e eu não vim aqui para agradar ninguém, eu vim para cumprir meu papel e voltar para Deus e isso eu tenho que levar decente, eu não posso, dinheiro eu não posso levar, nem essa merda desse corpo que a gente tanto exalta, fica aqui, ele não quer, larga essa merda aí e vem a você sozinho.